Bom dia, gente! Mais um vlog pra vocês, mais um vlog usando o que? Que eu filtro do Snap, porque eu tô muito feia. Eu tô muito feliz, gente, porque hoje tem uma ação da Embeleze, uma ação incrível, que vai reunir, olha só, 10 meninas, na verdade, 11, porque eu escolhi uma mais, 10 meninas pra entrar pro meu bonde das morenas. E eu, juntamente com a Embeleze, né, eu sou embaixadora da Embeleze, tô levando essas meninas pra poder entrar pro bonde das morenas. Tô postando uma foto lá no Instagram perguntando quem quer entrar pro bonde das morenas, e aí várias meninas se inscreveram. De todas essas meninas que comentaram lá, acho que foram mais de mil meninas, nem lembro, gente. A gente escolheu 11 delas, e essas 11 meninas têm cabelos diferentes, 11 meninas com personalidade diferente, 11 meninas com tipos de cabelo diferentes, e todas elas vão entrar pro meu bonde das morenas, que eu apelidei assim. Porque, cara, a morena, ela tem uma personalidade comunicativa, assim como eu. Eu acho que a cor do cabelo tem tudo a ver com a nossa personalidade. As morenas comandam... Brincadeira, gente, isso aí é uma brincadeira que eu faço. Eu sempre falo que todas as cores são bonitas, mas as morenas comandam. Mas a morena, ela tem tudo a ver com isso, ela tem tudo a ver com a minha personalidade. Aquela personalidade faladeira, comunicativa. E eu tô louca pra ver a mudança dessas meninas, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, vem comigo. Bom dia, amor. Tá dormindo ainda? Um pouquinho. Tá putinho, porque eu atrasei um pouco, né, amor? Tô não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Eu falei pra ele que eu atrase, porque eu gosto dele correndo igual o Schumacher. Gente, hoje eu estou indo passar o dia, queridos, pra poder testar a minha tinta Maxton. Morena comunicativa. E eu tô doida pra ver, porque tem cada cabelo diferente. Tem ruiva, tem já morena, só que morena com o cabelo mais claro. Tem loira. A gente vai fazer um bonde da morena. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui pra contar uma coisa pra vocês, gente. Ó, a gente tá indo aqui pela praia. Gente, eu tenho agradecido muito a Deus, né, amor? Porque a gente tá morando assim, ó, mais perto da praia aqui. Pera, eu vou filmar, porque tá muito bonito. Uma pausa para falar que eu tô apaixonada por essa praia aqui. Mas é isso, a gente vai fazer um bonde das morenas. Eu vou filmar todas elas pra vocês, como que vai ser o antes e o depois. E vou mostrar um pouquinho desse dia pra vocês. Vem, 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 vem. Vem, nação. Gente, olha, tem comida. Já ganhou meu coração. Olha as meninas aqui, gente, do bonde das morenas. Tá todo mundo dormindo? Bom dia! Bom dia! Vai todo mundo tirar uma morena. Agora eu vou apresentar cada uma pra vocês. Pera aí, que elas vão se apresentar. E aí, Bárbara, quanto tempo você tá com esse cabelo? Dez anos. Caraca, cara. Vocês estão preparadas pra entrar pro bonde das morenas? Não sei, eu vou te ler depois que eu ficar o cabelo. Próximo, força. Olha a força! Tá preparada pra entrar pro bonde das morenas, Bíblia? Sim, eu quero muito. Meu sonho. Tá preparada pra entrar pro bonde das morenas? Manoel, você tá preparada pra entrar pro bonde das morenas? Gente, ela é loira. É loira real. Pera aí, olha aqui. É verdade. Tá preparada? Tô, muito. Sempre. Morena comunicativa? Sim. Tá preparada? Sou sempre. Para mudar esses cabelões? Pode entrar pro bonde das morenas? Nervosa, mas tô. Rebeca, tá preparada pra entrar pro bonde das morenas? Tô, cara, aqui. Ai, gente, tô ansiosa pra vocês. Olha, não vim só pra poder fazer essa ação de... Dei pra chamar vocês de morenas. Vim aqui pra conhecer vocês. Eu quero bater papo, quero conhecer melhor vocês. E eu tô louca pra ver. Espero que vocês amem pra ver o de vocês. Tá achando por quê? Eu faço tão peso. Eu faço tão peso, tá bem? Ai, entendeu. Tá aí. Tchau. 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 Cara, já tá todo mundo aqui com o cabelo molhado, ó. Olha, já estou transformada aqui, ó Com essa garota muito bonita aqui, ó Já tá todo mundo na transformação Ó, vai todo mundo mexendo o cabelo Eee Gente, agora eu vou mostrar cada uma pra vocês como que ficou Agora em off aqui, vai jogar no teu canal Então, gente, se inscreva no meu canal, anima a te falar no YouTube, tá bom? Eee Palma, gente! É momento de abar, gente Se não tiver momento de abar, não é meu vídeo Não quero ser fotográfica Cadê o sambar? Vai sambar agora, não? Tchau 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 Gente, essa foi a transformação das meninas, vocês gostaram? Amém Amém Mas, ó, tô muito feliz que eu morei pra elas, cara Morena é vida, cara Morena, né, dá brilho Morena, eu tenho que chamar assim pra puxar vergonha, não, Renato Eu acho Isso aqui no story Onde mais morena? Onde mais morena? Tchau 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 Parabéns pra você Minas rogas Que virão muitas felicidades Muitos anos teve uma vez! Eu tô com certeza? Sim, eu tô com certeza! Ai que parapá! Ai gente, que lindo! Esse é a cavaca, hein? Bom, o primeiro pedaço vai para... BIM! Que eu tô com fome! Mentira, vai pro Diego! Porque ele é muito legalzinho de Jesus! Ele me ajuda em tudo! O segundo pedaço vai para a mini Dani! Um beijinho! O terceiro pedaço vai para o meu amigo com Pedro Renato! Ele me ajuda em tudo! É chato, é chato! Tá indo bem! Obrigada por... É chato! É chato, é chato! É chato! É chato, é chato! É chato, é chato! É chato! É chato! Obrigado.